Senhor Presidente, deputadas e deputados aqui presentes, galeria, imprensa, membro dessa casa, Senhor Presidente, ocupa a tribuna nesse dia de hoje para apresentar nessa penúltima sessão dessa legislatura um pouco de uma prestação de conta das minhas atividades nesses quatro anos em que tive a honra de participar dessa Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Estive engajado, senhores deputados, em muitos compromissos e trabalhos no exercício desse mandato popular, conferido através do voto democrático de quatro, quase 28 mil votos, que para mim foi de uma responsabilidade tremenda, principalmente porque cheguei nessa casa sem apoio de governo, apenas com o apoio de uma prefeitura, com a classe trabalhadora, com meus amigos e amigas. As atuações que comecei aqui nessa Assembleia nos dois primeiros anos se voltaram para as comissões. Tive a honra de presidir a comissão parlamentar de inquérito que investigou a qualidade de serviço da telefonia no Estado do Maranhão. Fizemos audiências públicas, concluímos essa CPI com um relatório que trazia no seu bojo diversos avanços, compromissos firmados, mas que infelizmente a prática e a realidade de hoje mostra que ficou muito mais na intenção e no trabalho do que no resultado prático para o consumidor maranhense. Já ocupei essa tribuna aqui, pedindo ao Ministério Público Estadual, ao PROCON, que haja com firmeza para que essas companhias telefônicas parem de meter a mão no bolso do consumidor maranhense. Participei também como presidente da Comissão de Segurança Pública. Encaramos aqui nessa Casa um fato histórico, que foi a ocupação pelos policiais militares e do corpo de bombeiro, reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, uma revogação do RDE e um projeto de ascensão funcional claro e que desse condições de vencido o intertício de cada um deles, nas suas respectivas graduações, pudesse assumir a graduação seguinte. Essa foi uma luta histórica. Essa Assembleia foi ocupada, essa Assembleia que viveu momentos difíceis, com ameaça de invasão pelo Exército Brasileiro, momento em que se chegou perto a ter derramamento de sangue, deputado Edson Araújo, aqui nesta Casa. Mas, infelizmente, o bom senso e a ajuda dos deputados todos e da presidência que intermediou essas relações de conflito chegaram a um denominador comum, em que, pese, os avanços ainda não terem sido aqueles em que a classe necessita. Como vice-presidente das Comissões de Assuntos Econômicos, trabalhamos a questão de uma audiência pública que tratou a questão da pedagogia da alternância aqui no Estado. Pedagogia da alternância, esse modelo de ensino que, como teve como consequência a aprovação recente por essa Casa de uma lei que torna essa modalidade de ensino o modelo oficial do Governo do Estado, vai acabar definitivamente com a agonia dos monitores, com a agonia dos alunos, dos presidentes das famílias, do descompasso entre a data do ensino eletivo, início do ensino eletivo, com a burocracia para pagamento do funcionamento dessas Casas. Atuei também como suplente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, como titular da Comissão de Obras de Serviço Público, juntamente com o deputado Raimundo Louro. Fui líder do PT na Assembleia e assumi... Presidente, eu peço para concluir o tempo da liderança. O senhor, deputado Zé Carlos, mais cinco minutos pela liderança. Assumi a quarta secretaria aqui dessa Casa, na mesa, em que me deu mais conhecimento, mais cancha, mais oportunidade de compreender esta Casa e poder crescer mais no que se refere a conhecimento adquirido. propus leis importantes, da qual vou destacar algumas mais importantes, que foram aprovadas aqui nessa Casa. Cito nesse momento a lei da equipe de transição municipal, a lei recentemente aprovada, que dá condições ao prefeito eleito, principalmente de oposição, a ter todas as informações do prefeito que sai, para que ele possa, entre a data da eleição e a posse, ter conhecimento pleno da Prefeitura e não ter problema de continuidade nos trabalhos e no desenvolvimento do município. Aproveito também a lei que beneficia a casas de famílias agrícolas, que recentemente citei. Aprovamos aqui recentemente a lei do Fundo Estadual da Agricultura Familiar, que vai ao encontro do projeto do governo, do novo governo do Flávio Dino, do governador Flávio Dino, de criar a Secretaria da Agricultura Familiar, porque nós sabemos e repito, talvez, pela última vez nessa Casa, da importância do campo para o desenvolvimento do Maranhão. E repito aquela célebre fase que diz, se o campo não roça, a cidade não almoça. Se o campo não planta, a cidade não janta. Criamos também a lei que denomina a MA-125 da Estrada do Arroz, a lei que institui o dia do servidor da fiscalização agropecuária no Estado do Maranhão, a lei de isenção do pagamento de imposto para veículos de categoria de táxi com capacidade até sete passageiros. Mas também tivemos o dissabor de ver uma lei aprovada nesta Casa de importância crucial para o Estado, o Fundo Estadual de Habitação, ser vetado pelo governo do Estado. Da mesma forma que a lei do motorista Ficha-Lu limpa, um projeto de lei em parceria com o deputado Adilésio Júnior, que também aprovado nesta Casa foi vetada. A lei da gratuidade do serviço público, também vetada. Em resumo, senhores deputados, durante este mandato, protocolei nesta Casa 120 requerimentos, 96 indicações e 6 projetos de resoluções administrativas. Fizemos diversas audiências públicas, como já citei, com o tema da sustentabilidade, dos problemas das telefonias. Outra discussão importante que trouxe para esta Casa foi a discussão do tabuleiro São Bernardo, a incompetência do DENOX, que está sediado no Piauí, em tratar o Maranhão de forma diferenciada, que trata o mesmo projeto, deputado Magro Bracelar, lá no Piauí. Pautas sindicais. Recebemos no gabinete diversos líderes sindicais. Acompanhamos e apoiamos a luta dos sindicatos da gente de fiscalização agropecuária, dos servidores judiciários do Maranhão, dos sindicatos administradores, dos sindicatos técnicos de radiologia do Estado do Maranhão. Levantamos a bandeira de luta dos militares. Portanto, senhores deputados, não tivemos medo e encaramos a articulação com o governo, ciente da responsabilidade de somente melhores condições de trabalho aos trabalhadores maranhenses, é que poderemos alcançar com entusiasmo a autoestima e os faz suportar o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Defendemos também o movimento pro-emancipacionista no Estado do Maranhão. Uma comitiva formada pelos deputados estaduais, Igor Teles, Vianney Brigel, Doutor Pádua, André Fufuca, também trabalhamos na cidade do Maranhão com vistas a lutar por essa bandeira importante para o Estado que, infelizmente, o Congresso Nacional apoiou o veto da Presidente da República para que esse sonho ainda não fosse realizado. Portanto, resumindo, as nossas bandeiras de lutas foram a agricultura familiar, o campo, o movimento da educação para o campo, a habitação rural, movimentos emancipacionistas, luta dos policiais militares, o esporte, as manifestações culturais, o apoio incentiva a luta de gêneros das sociedades tradicionais. Mas quero especial destacar a principal deste mandato, que é a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. Tive a oportunidade também, senhores deputados, de representar a Assembleia em vários movimentos. Portanto, não citarei eles, mas quero dizer que não poderia deixar de prestar esta conta desses quatro anos, dizer da minha especial gratidão a todos aqueles que, aqui, juntamente com o nosso mandato, nos ajudaram a construir. Quero fazer uma agradecimento especial a meus colegas parlamentares, a minha equipe de trabalho, principalmente a todos os servidores desta casa. A diretoria geral desta casa e seus assessores secretários. A diretoria geral desta mesa, comandada pelo Braulio, um profissional de extrema competência, dedicação, solidariedade e apoio aos parlamentares. A secretária das comissões, a consultoria legislativa, na figura do doutor Lula, Suzamira e Anelvira. A diretoria institucional desta casa, administrativa, assessoria de comunicação, o cerimonial, recursos humanos, o gabinete militar que nos guarda aqui, nos protege. E essa equipe, inclusive, daqueles que prestam serviços, serviços gerais, que nos ajudam no cafezinho, no suco, nos nossos gabinetes, que foram fundamentais para que nós chegássemos até aqui. Cientes do dever cumprido. A imprensa e os jornalistas, que compõem essa casa para e passo, nos dão proteção e, às vezes, até publicam notícias que não são verdadeiras. Mas isso faz parte da democracia. Sem eles, talvez, a democracia não fosse exercida no seu pleno direito. Defendo a liberdade de imprensa, mas é importante que as notícias, a serem publicadas, ouçam o contraditório para que dê àqueles que os leem e os seguem a credibilidade necessária e a justiça da notícia. Portanto, quero finalizar agradecendo esse momento, senhor presidente, e dizer que saio daqui maior, saio daqui mais agradecido e, principalmente, dizer que saio com o sentimento de que vou sentir muita saudade dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.